Já pensou ter todas as comidas do mundo inteiro lá? Já pensou tudo juntinho? Tudo juntinho pra comer lá dentro? Não é meu celular não? Agora eu volto ao normal Oi galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje o que nós vamos fazer, né Filipinho? Explica aí pra gente O que nós vamos fazer hoje É que a gente vai trazer umas opiniões pra vocês Do que vai ser nessa construção aqui Ah, então vamos avaliar o terreno Sabe o que acontece, né? A gente ficou discutindo ontem, né Filipinho, sem gravar Filipinho, o que vai construir ali naquele novo robô, né? E surgiram algumas ideias, tal Tem gente falando que vai ser um cabeleireiro, não é isso? Sim, sim Mas a gente vai dar a nossa opinião aqui, tá? E eu já vou falando o que eu acho que vai ser O que você acha que vai ser? Eu acho que vai ser um... Deixa eu comprar Restaurante com garçons Um restaurante com garçons Deixa eu tentar imaginar, então Eu acho que de repente pode ser Ó, peraí Vem aqui na frente Onde tá a placa De em breve E... Põe só, isso Fica aí Eu acho que a entrada do restaurante pode ser aí O que você acha? Entra no restaurante pode ser aqui, ó Isso, você entra no restaurante E você vai ter mesas Já pensou assim, um buffet? Você vai lá e pega o que você quer comer Põe no pratinho e senta na mesinha? Já pensou até todas as comidas do mundo inteiro lá? Já pensou tudo juntinho Tudo juntinho pra comer lá dentro? Já pensou uma pizza tudo assim Faca, garfo, prato com... 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 Com alha Com... Com um negócio Com uma outra toalha embaixo do prato E assim, chiquei Podia ter dentro, sabe o que? Garçom Garçom? É E sabe igual entregar pizza? A gente não entrega pizza pra ganhar moedinha Alguma coisa assim, não é? Sim Podia ter também que trabalhar de garçom Sim, sim Não seria massa? Tá, o que mais você acha que pode ser? Ah, eu acho que só pode ser isso Você já acha que só é o restaurante? Você acha que é o restaurante? Sim É Será que eu posso falar aqui o que eu acho que pode ser? O que? Pode ser um zoológico Pode ser um zoológico Será que tem espaço pra terreno pra zoológico aí? Só se for pra uns 3, 4 bichinhos no máximo, né? Olha bem o terreno aí O que você acha? Olha, ó, podia ser assim, ó Um zoológico Eu acho que é um restaurante mesmo Porque um restaurante tem espaço Pra um restaurante tem espaço Pra zoológico você acha que não? É Mas se fosse um zoológico, sabe como é que eu imagino? Como? Eu imagino tipo 3 ou 4 pets novos em exibição no zoológico E esses 3 ou 4 pets estariam liberados apenas numa outra atualização pra adquirir Faz sentido? Faz sentido Faz sentido? Eu vou sentir firmeza Mas, olha Eu ainda acho que é um restaurante Você ainda defende a ideia do restaurante Sim, sim Pode ser também Um hospital Pode ser Esse você gostou da ideia? Um hospital, né? A pessoa é um hospital ali Ele tem um chica dodói Tá com febre É Já pensou se a gente subisse no robozão E dependesse da altura de que caísse, né? Entendi Pode ser pra teleportar dentro Do hospital? Uhum De hospital Isso aqui pode ser mais também Mas eu vou contar que esse número de hospital Certo E esse cadeado Tá bloqueado Não dá pra entrar nele ainda Então, esse cadeado pode ser pra teleportar dentro ou fora, perto, né? É É Pode ser essa pista Bom, do zoológico a ideia parece que você não gostou Mas do hospital parece que você gostou Então, ou é restaurante ou é hospital? Pode ser assim? Eu acho que é um hospital Um hospital? Você mudou de ideia agora? Sim Gosta uma outra ideia? E se fosse um... Isso é caralho, cara Tá com medo da minha ideia? Ó E se fosse um shopping? Tem lojinhas dentro pra você comprar coisas Igual o shopping mesmo, sabe? Mas deixa eu ver como que é a altura Altura? Vai ser uma altura de um tamanho muito alto Certo O teto vai ter que ser muito alto também Porque o shopping é assim mesmo Então E também É... A longuidade A distância vai estar até aqui Então não vai dar pra um shopping Certo Você acha que não é um shopping, né? Não, não Olha só que legal Tive um outro negócio Na verdade eu vi uma outra pessoa falando Uma outra criança num vídeo Não lembro direito E se fosse uma loja de veículos? Você podia comprar um veículo E sair andando nas ruas? Pode ser Pode ser Pode ser Ah, um carro Olha, no PKSSD tem essas coisas Mas menos um carro Menos um carro Eu tô sentindo falta de um carro pra andar, né? Só que daí eu acho que a cidade tem que ser maior Você imagina todo mundo com carro aí Vai virar um trânsito terrível Ah, não Eu acho que vai ser... Vai ter carro sim Ah Bom, eu não tenho mais ideia nenhuma do que pode ser isso Você tem? Ahhhh Pode ter veículo de carro Ah E ter... Mas primeiro o hospital Primeiro o hospital, é Daí... Depois do hospital no PKSSD Certo Daí um veículo de carros Porque vai ter uma porta misteriosa Que vai abrir em breve No sentido que vai demorar muito Certo E... Daí... O que vai acontecer é Quando essa porta abrir Vai ter um hospital E um negócio de carro Ah Daí se o carro passar por cima da pessoa Aqui do PKSSD Daí a pessoa teleporta Já pra cama Certo Ali E pronto Uau Muita coisa Vocês estão vendo a galerinha? Olha Eu entendi Mas ó Uau Qual é a informação? É a informação que tá voando hein Ó o louco Olha a galerinha Olha isso Fica olhando pra essa gatinha aqui ó Do... 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 Ela vai se mexer Ela vai se mexer E... Nessa atualização Felipinho Nessa... Nessa atualização Calibraram melhor a corrida dos pets né Sim O que que você acha da gente lá? Uau Se mexeu Se mexeu Eu vi O que que você acha de lá? A gente vê o que que aconteceu com esse pet Sim Vamos lá Eu já corri algumas sem o meu pai Mas só que sem gravar também Sem gravar? Mas vem cá Vem cá Mudou mesmo? Tá melhor? O que que você achou? Tá melhor Tá melhor A corrida dos pets no nível difícil Tá mais facinha Certo Mas não tá bem Bem Acho Mas tá... Só que eu não vou Vamos lá então Pra umas 3 ou 4 rodadinhas ali? Sim Vamos lá Vamos ver Porque eu tô só com 70 tickets 70 Cara Você tem que pegar Eu tô com 810 Você tá gastando muito Onde quer mesmo? Eu sempre... Eu nunca sei onde quer Mostra aí É aqui ó Primeiro Você vem aqui Desculpa A parte do negócio E ele jogar Vamos lá Vamos lá Manu Espera um tempo Esqueci Manu 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 Um pouco mais fácil Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Tem que ver se eu apertei Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete E agora? Eu apertei vinte e sete Eu apertei vinte e sete Não sei Eu Eu apertei vinte e sete Ah, não, não O meu deu vinte e sete Ih, tem dois que, ó Passou batido, hein Ah, droga É que esse jogo aí Tá meio doido pra mim Ah, galera A gente tá gravando de noite De novo É a coisa que a gente mais grava De noite Nossa senhora Olá, hein Quem que é o bicho? Eu não vi Quem que é? Eu parou Agora não, tá? Doze Treze Treze? Aí eu vi doze E agora? Eu vi treze Fora Doze, cara Vale a um Vale a um Agora se acertou Ah, o que é isso? Olha Mas que que é isso? Não é que ela tirou Quatro Isso não é possível Vamos botar uma risada Quarenta e cinco, meu Deus do céu Olha, também vou botar uma risada Quarenta e cinco Ah, tá tirando a gente Vamos lá Olha esse gatinho aí É o Tinho 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 É o meu É verdade É o Tinho Vinte e seis Eu coloquei vinte e sete Sem querer Eu acho que é vinte e sete, cara Vinte e sete Se você coloca o seu interesse Você coloca Ah Nossa Você coloca o vinte e sete Ah, tem cinco Não Nossa Não, pra ver Você ganhou Olha lá Você é burro da mulher Mas o que essa burro da manu Tá fazendo Não Não é, Manu Você tá brava ainda Mas o que você tá fazendo Ah, esse é um peixinho Dez 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 Se você errar agora Vai parar aí Não Não, é sério Se você apertou o vinte e sete Eu coloquei vinte Calma Por quê? Nossa Se tem oito Como assim, cara? Como assim? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu tô rindo por sessenta e oito Até agora Que isso? Sessenta e oito, Jesus Bom, bom Agora eu tô curioso Sobre quanto que ela vai colocar E daí Mi, 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 mi Que que é um Chavali? 6 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26? Mas eu acho que eu apertei 27, né? E... 26! Aí que tá! Eu matei! Uaaaaaah! Ah, eu matei! Yes! 25, 25! Tá sumando, tá sumando, tá sumando! Vou até formar um pão, eu só sei que vai! Uaaaaaah! Que engraçado! Oh, é tudo difícil! Agora é difícil, hein? Ah, um pouquinho! Um pouquinho, um pouquinho! 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29! Eu não sei! Eu não contei! Eu fui no óleo! 29! 29! Errei! Já errei! Já errei! Já errei! Hã? Eu coloquei 29! Você colocou 32! Eu acertei 20 aí! Não! Isso! Ai! Tá! Tá! Pode parar, pode parar! Eu... Eu coloquei 29, galerinha! E o jogo entendeu como 32! Será? Olha! Então, que bom, galerinha! Vamos encerrando o vídeo por aqui! E no próximo vídeo a gente vai jogar o Crazy Run! Ae! Crazy Run! Eu gosto do Crazy Run, né? Então, tá legal, galerinha! Vamos se despedir aqui, ó! Junto com o Robôzinho, né? Robôzinho! Olha o Robôzinho! Olha! Como é que ele tá? Como é que ele tá? Como é que é? Oi, Robôzinho! Oi! Oi, Robôzinho! Então, galerinha! É isso! Comentem lá no... Comentem lá nos comentários! O que vocês acham que vai construir lá no... Lá no robô, né, Felipinho? Então, tá bom! Se vocês não conseguem... Deixar nos comentários! Se isso nos seus pais! Saberem deixar nos comentários! Daí... Eles ensinam a vocês! É isso mesmo aí! Que legal! Mas se nenhum... Nenhum de vocês sabem da sua família... Precisa, né? Aí não precisa? Daí não precisa mesmo! Daí não precisa mesmo! Daí não sabe! Não faz saber! É? Então, tá bom! Parece que doeu! Eu não sei! Não sabe, né? Pois é! Não sabe ali tá... Vestindo nos comentários, né? Então tá bom! Pra ninguém! Então ó! Fica então um convite aí pra se inscrever no canal! Curte nossos vídeos pra nos ajudar! A continuar compartilhando nossos vídeos, tá bom? E comenta aí então, né? No Youtube aí, nesse vídeo, nos comentários desse vídeo! O que vocês acham do que vai construir ali no robô, tá bom? O que vocês acham que é? Ó! Eu acho um monte de coisa! Shopping! Loja... Hospital! Toce mil! Eu acho um monte de coisa! Tô! 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 Agora eu volto pro normal Bom, depois dessa, vai, vai, chega, 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 tchau, gente! Tchau!